O homem foi assassinado com disparos de arma de fogo no bairro Ilha Grande, em Panaíba. Eita, piauí, véi, que tão derrubando gente na bala. Segundo informações preliminares, o homem estava a caminho do trabalho quando foi alvejado pelos tiros, hein? Os disparos. Pá, pei, 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 pei. Ao vivo, Verônica Costa tem mais informações aqui na tela do Pancadão. Cadê você, Verônica? Fala pra gente, por favor. Olá, Beto, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Foi exatamente dessa forma, nas primeiras horas dessa manhã, esse homicídio foi registrado na comunidade Vazantinha, no bairro Ilha Grande, na cidade de Panaíba. Esse homem, ele seguia para o trabalho junto com outro colega, quando duas pessoas saíram do mato nessa estrada, encapuzados, e efetuaram diversos disparos. O colega dele, que estava na garupa, conseguiu fugir do local da ocorrência, entrando no rio Iguaraçu, entrando na água ali do rio, conseguiu escapar da tentativa de homicídio. E o amigo, o Fábio Silva Mendes, de 24 anos, infelizmente, não conseguiu escapar e teve morte ali mesmo, constatada pelo SAMU. Foram diversos disparos, principalmente na região da cabeça, Beto. A respeito desse assunto, eu conversei com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, aqui na cidade de Panaíba, o Coronel Delgado. Ele traz mais informações acerca desse caso, e principalmente a principal linha de investigação, segundo a polícia. A Polícia Civil está com o processo de investigação em curso, nós não temos como ainda atestar a autoria, mas o que nós sabemos, de certo, é que este homicídio tem relação, assim como os outros, com essa disputa por território para a venda de drogas. Era uma pessoa que já era conhecida da polícia, sabe se tinha envolvimento chefiando alguma organização criminosa? Não, a princípio não. A princípio, o que nós sabemos aqui, com base nas informações, é que ele tem parentesco com pessoas que são envolvidas com o tráfico de drogas. E, infelizmente, em um horário bastante inopinado, os indivíduos saíram de dentro do Matagal e abordaram esse indivíduo, que encontrava-se acompanhado de um outro indivíduo que conseguiu pular nas águas do rio e evadir-se. Mas ele, infelizmente, foi praticamente executado. Infelizmente, esses homicídios, eles são ocasionados por uma disputa violenta que há e ocorrem em horários que, às vezes, a polícia tem uma dificuldade para estar presente naquele local ali. Mas o mais importante é que a gente garanta essa sensação de segurança para a população e para as pessoas de bem que circulam aí, que fazem as suas atividades diariamente. Pois é, mas esse homicídio que entra para as estatísticas aqui na região norte já fazia algum tempo que a comunidade ali da Ilha Grande, ela não registrava homicídios e, de um tempo para cá, do último mês para cá, voltou novamente a registrar diversos homicídios de pessoas diversas. Esse homem, em uma conversa com um parente, a família diz desconhecer que ele tivesse envolvimento com alguma coisa errada. Exemplo disso é que ele estava a caminho do trabalho, ele trabalha em uma das obras do município que está acontecendo aqui na cidade de Parnaíba, que é a construção da nova ponte e, posteriormente, o recapeamento asfáltico ali também das imediações. E esse homicídio, ele foi registrado justamente nessa estrada nova que liga a Pedra do Sal aqui do município de Parnaíba. Estava a caminho do trabalho, junto com outro colega, quando ele caiu dentro dessa emboscada. Os dois homens saíram do mato, encapuzados, e efetuaram os disparos. Beto. Pois é, mas hoje em dia, não basta só a pessoa, de fato, ter um envolvimento com o crime. Basta ele conhecer, né? Uma pessoa do crime, né? Não sei o que as investigações vão apontar sobre essa situação, o porquê esse rapaz teria sido assassinado de tal forma. Mas uma coisa eu digo para você, ele conhecia pessoas, ao que parece, ele conhecia pessoas envolvidas com o crime. Então, só isso, ao que parece, já é uma prerrogativa para ele ser associado ao que não presta. Então, isso aí bate daquilo que mamãe falava. Olha, Betinho, diga-me com quem tu andas, que eu te direi que tu és. Então, se o cara anda com merda, até a caatinga prega nele. Não adianta. O certo é você procurar não se envolver com o sobrando do crime. Queria agradecer aí a Verônica pelas informações. A qualquer momento, a gente está aguardando aí mais a sua participação também. Viu, Verônica? Fique à vontade, você pode entrar a qualquer momento aí com as notícias de Parnaíba e toda a região. Muito obrigado a você, um abraço.